Gente, que alegria fazer parte de mais essa edição do Fez Morena com tanta gente talentosa e esse júri que tem muita bagagem, conhecimento e um grande desafio pela frente. Guilherme Cruz, Dicão Castro, Jussouque, Bruna Mendes e Vitor Gregório e Marco Aurélio. Esse é o time de jurados do Fez Morena 2021. E a gente também te mostra os bastidores desse aqui que é o maior festival de música autoral estudantil do estado. Denis está nos bastidores para contar tudinho para a gente. Oi Ellen, oi pessoal de casa, é isso mesmo. A família vai estar aqui vendo tudo de pertinho e a gente te mostra cada detalhe. Esse é o especial Fez Morena que começa logo depois da vinheta. Nicolas começou a entender a música como forma de arte aos cinco anos. quando conheceu Guns N' Roses através de seu pai. Tarja Preta, canção finalista do Fez Morena, traz influências do punk e drums e traz a mensagem sobre percepções das mudanças da vida no decorrer do tempo. Nicolas Farias, 17 anos, Campo Grande. Música Tarja Preta. Tudo passa em um segundo, nada consegue durar Depois que eu perdi a hora, tive tempo pra gastar Vou embora em um compasso, passo a passo se perdeu Na areia e filhaço, meu futuro em um museu Me escondendo da verdade, deixa tudo pra mais tarde Eu ainda não fui chamado Me escondendo de você, do que mais iria ser Eu já me sentia condenado Eu não vou fazer de novo Pode me dizer o que eu devo ser Não prometo dar ouvidos Pode me dizer, até me entristecer De lembrar o esquecido Eu não vou fazer de novo Pode me dizer, até me entristecer De lembrar o esquecido Pode me dizer, o que eu devo ser Não prometo dar ouvidos Pode me dizer, até me entristecer De lembrar o esquecido Que energia é essa, Mato Grosso do Sul? O Nicolas Farias, aqui de Campo Grande Parabéns, banda Que energia é essa, que energia é essa, Nicolas? Quer saber o que o jurado tem a falar sobre você? Quero, quero Ah, eu também quero saber Guilherme Cruz Queria fazer uma pergunta antes Se a banda de vocês, vocês formaram para o festival Ou vocês são uma banda? A gente formou a banda para o festival Muito legal, vocês devem continuar, eu acho Obrigado Muito legal o som de vocês O rock and roll é atemporal, eu vejo influências de coisas antigas E vejo influências de coisas novas no som de vocês Pelos instrumentos a gente percebe, né? CG, me lembra Angus Young, Tomé Iome A outra guita eu lembrei do Dimebag, do Pantera Então, muito legal Muito difícil fazer rock and roll em português Com uma certa métrica interessante, qualidade Misturando o riff Vocês estão de parabéns Eu gostei de tudo que eu vi aqui E vocês devem continuar como banda Não somente para o festival Muito legal, parabéns Muito obrigado Que considerações foram essas, Nicolás? E aí, como é para você escutar isso de Guilherme Cruz? Cara, incrível Fico muito feliz, muito feliz mesmo Gosto muito do seu trabalho E para ouvir isso é sensacional Muito obrigado mesmo Maravilha Tem mais participação, galera Eu gostei bastante do que o Guilherme falou Sobre fazer rock em português Porque realmente é um gênero muito difícil de se fazer no Brasil E eu acho que a gente precisa valorizar sim A cena do rock das músicas mais pesadas nacionais Ele realmente não tem muito amor pela música, né? E eu acho que esse amor que ele tem pela música Faz com que ele desenvolva, né? Tem tão pouca idade, mas assim, ele já... A mãe acha que ele manda muito bem Boa, então vamos aguardar a próxima, a próxima banda Quem será, hein? Ian começou a tocar bateria aos 5 anos de idade E o interesse pela música só aumentou Aos 15 anos, formou sua banda Dream Rocket A inspiração para a canção finalista do Fez Morena Surgiu observando o relacionamento de um amigo Que dividia a paixão pela garota amada Com o Vasco Seu time do coração Ian Chaves 16 anos Campo Grande Música maior que o mundo Nem que eu tenha que buscar a lua só pra te dar Ela nem se compara com o brilho do seu olhar E independente de tudo Sei que vou te amar Tudo começou em uma cobra fofocada E agora que estamos nós dois vamos amar Nunca imaginei que você eu ia achar Sonho realizado Começou na namora Nem que eu tenha que buscar a lua só pra te dar Ela nem se compara com o brilho do seu olhar Independente de tudo Sei que vou te amar E eu não quero te perder nem por um segundo Pois o sentimento é do mais profundo E meu amor não é maior que eu Mas é maior que o mundo Para te mostrar o quanto é grande a paixão Eu poderia ser camisa 10 do rascão Tá bom meu amor eu vou parar de zoação Minha real torcida vai para o fogão E nem que eu tenha que buscar a lua só pra te dar Ela nem se compara com o brilho do seu olhar Independente de tudo Independente de tudo Sei que vou te amar E eu não quero te perder nem por um segundo Pois o sentimento é do mais profundo E meu amor não é maior que eu Mas é maior que o mundo Você é tão pau da minha marmita O meu amorzinho E agora é pra mostrar o que eu sinto Vou sair esse sorinho E eu não quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar E nem que eu tenha que buscar a lua só pra te dar Ela nem se compara com o brilho do seu olhar Independente de tudo, sei que vou te amar E eu não quero te perder nem por um segundo Pois o sentimento é do mais louco E meu amor não é maior que eu, mas é maior que o mundo E meu amor não é maior que eu, mas é maior que eu, mas é maior que eu Preciso dizer que eu não consegui ficar parada, viu? Essa mistura do pop e do rock me encanta E agora, Ian, quero saber se o teu som também encantou os nossos jurados Vamos saber? Por favor Você tá animado? Pouquinho Você tá preparado? Vamos lá, vamos sabendo Vamos ver, então eu quero chamar Chicão Castro Fiquei muito feliz em ouvir essa canção Ian Chaves, parabéns primeiramente pra banda Adorei esse guitarrista Muito bom Ian, uma pergunta Essa letra aqui é uma história real? É uma história real que acontecia com um amigo meu, o Enzo Ele é na parada dele Eu achei que era com você, então essa história existe ou essa? Existiu, existiu Que legal, parabéns Gostei muito da interpretação de vocês Você traz uma coisa meio clássica, assim No cabelo, na roupa, na interpretação Gostei E pra mim, tá lindo Show de bola Obrigado, obrigado Olha só, tem estilo, tem música, tem letra Agora a gente vai esperar por esse resultado Parabéns, Ian Obrigado todo mundo, pessoal Vamos pra próxima Então a impressão é grande Justamente por a gente ser o segundo Mas eu acho que a gente deu uma boa entrega A banda deu de tudo pra entregar Inclusive tá no Mato Grosso do Sul Onde o sertanejo prevalece Eu acho importante ter um rock também Pra entregar E eu acho que a gente fez bem A Home Band foi a segunda colocada Na edição de 2020 do Fez Morena Com a música Na Cor da Sua Pele E o festival incentivou que os estudantes Seguissem com os ensaios E o sonho de seguir a carreira na música Segundo Kathleen Participar da edição anterior Foi uma experiência incrível E por isso decidiram tentar novamente Home Band Todos com 17 anos Campo Grande Música ir além Música De uma volta pra cima Pou eu te escolhi Pou eu te abastei da sangra do Sul Caminhar sem dor pra trás E superar cada vez mais Positividade e superação Serem meu motivo de inspiração Além desejo ir É sua vidrão sem ver E tudo que eu passei Foi pra eu atender As pedras no caminho Vamos fortalecer Quem não está sozinho O que eu penso Não deixa aqui de água Acreditarei em mesmo Agora forte sou Sei para onde eu vou Perdi, mas ganhei Enfim me encontrei Agora forte sou Sei para onde eu vou Perdi, mas ganhei Tem que me encontrei Positividade e superação Seri meu motivo de inspiração Positividade e superação Positividade e superação Positividade e superação Seri meu motivo de inspiração Ir além do que me dizem Ir além do que me dizem Ir além do que eu penso Ir além do que eu penso Não deixa de me avalem Acreditarem Acreditarem em mim mesmo Ir além 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 Enfim me encontrei Ir além do que eu penso Ir além do que eu penso Boa noite Tudo jóia Tudo bem É Primeiramente parabéns né Por estar entre os 15 finalistas aí Já é uma vitória né E também pela representatividade feminina na banda Me encanta isso né Ver instrumentistas mulheres também Além de cantar É muito linda a música A letra também Gostei E é isso aí Vocês tem que continuar com a banda Quanto tempo de banda vocês tem? Nós temos a banda Fazem dois anos já Dois anos e já tá assim Vai ir pro terceiro ano já Maravilha Seguindo o rumo da música autoral também né Isso Maravilha Lindo Parabéns por vocês estarem aqui Amei a música Obrigada Home Band de Campo Grande Agora vamos pra próxima apresentação Agora eu quero saber o que significou vocês terem participado Porque foi sensacional o show que vocês fizerem Terem participado do outro fez morena E terem voltado pra esse né Sendo finalista e participando Pra gente já é uma grande felicidade Uma grande alegria A gente tá aqui de novo pela segunda vez Espero que esse ano a gente leve o primeiro lugar E o que a gente ensaiou Deu certo Então Funcionou Nosso sonho É realizar o nosso trabalho De maneira que a gente consiga ver Esse jovem protagonista Esse jovem que ousa sonhar Que vai atrás do seu sonho E eles estão fazendo isso E a gente fica muito feliz Mas é uma alegria sabe Ver esses jovens assim Tão confiantes Subir nesse palco Como eu já disse E soltar essa voz maravilhosa né Que eles tem E a escola é um ambiente assim Que precisa ser facilitadora De todo esse processo De descobertas De incentivo De valorização Esse ano a gente não estava muito confiante Sempre Principalmente a professora Lucy Estava Não, vocês já se inscreveram? Não vamos se inscrever esse ano Não vamos animar E isso realmente faz Completamente diferença Porque além de ser professora Diretora Professores É Equipe escolar Eles são nossa família E faz toda a diferença né O apoio de vocês Porque se não fosse vocês Não seria a mesma coisa De verdade E a gente quer tornar público Aqui ó São os amores da nossa vida E faz toda a diferença É isso Leonardo conheceu a música Aos 10 anos de idade Quando se tornou fã Da dupla Jadzi Jadson Sua grande referência musical Já Gabriel Cresceu em um lar de músico Inclusive é neto Do cantor e compositor Ivo de Souza Leonardo e Gabriel Se conheceram na escola E há quatro anos Se miram em busca do sonho De se tornarem cantores profissionais Contando com todo o apoio da família Relíquias do Pantanal Trazem forma de canção O amor Respeito E admiração ao Pantaneiro E busca resgatar as raízes Da nossa terra Leonardo e Gabriel Ambos com 17 anos Campo Grande Música Relíquias do Pantanal Música 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 Que bonita é meu Pantanal Eu estou completamente impactada Leonardo e Gabriel Primeiro, eu posso ouvir mais um pouquinho da viola? Pode dar um dedilhado pra gente ver? Esta é a viola somatogrossense Com certeza Olha, eu fico feliz de não ser jurada de vocês, viu? Porque que baita responsabilidade Bruna Mendes Você que é uma amante do sertanejo somatogrossense Que baita responsabilidade, Ellen E que alegria ver a viola em cima desse palco também A gente já viu rock, a gente já viu pop com rock E que felicidade poder avaliar vocês também Não sou técnica Quero só avaliar tudo que vocês fizeram de lindo aí em cima desse palco, viu? Leonardo e Gabriel A dupla já existia antes da Fez Morena ou não? Já existia há uns 4 anos, né parceira? É, mas bem, né? 4 anos? Mais ou menos isso aí E as inspirações vêm de onde? O vô dele, Ivo de Souza Nossa E o grande Jazo de Jadson também Lembrei muito deles Principalmente no finalzinho aí Com esse arremate maravilhoso Eu amei, adorei E com responsabilidade ainda de falar do nosso Pantanal, né? É A gente tem responsabilidade porque a gente é daqui, né? Responsabilidade por esse nosso tesouro E de aqui da Uana, minha terra Coincidência também ver a letra aqui E poder me emocionar com vocês Eu adorei Foi ótimo Que vocês continuem, que vocês perpetuem a viola E continuem levando aí o sertanejo E o nosso Pantanal Espero ver vocês em outros palcos também Parabéns Muito obrigado Que maravilha Que maravilha Tem mais apresentação pra você de casa Qual que é a sensação, o significado De trazer essas músicas tão importantes Músicas do Pantanal aqui no palco do festival? A importância, acredito que seja De mostrar pro pessoal de fora Falar como que é lindo, né? Sempre bom vangloriar essa riqueza que a gente tem E sempre falo pra ele Que a caminhada dele pode ser brilhante Como ter pedras Mas a mãe vai estar sempre caminhando junto Porque é um sonho Não importa se ganha, se perde O que importa é fazer aquilo que gosta E ele gosta muito desde novo Então só tem que apoiar Sempre Gabriel, e a inspiração do seu avô é isso, né? Isso É uma inspiração muito grande, né? E muita responsabilidade também Saudoso Ivo de Souza, meu pai E fiquei muito feliz Coração tá saindo pela boca E é o que eles gostam demais De tocar, né? Então... E o estilo de música, né? Que eles gostam É música raiz Então, pra mim Eu fico muito feliz Pedro tem uma história muito bonita Seu pai, que já faleceu Tinha uma banda E sonhava em ver o seu filho Seguindo os mesmos passos Seu padrasto A quem Pedro se refere como Segundo pai Seguiu o apoio neste sonho E é seu grande parceiro Nessa caminhada Dedicado Pedro ama música E estuda muito A canção finalista Foi inspirada Nas contradições sentimentais E no término Do relacionamento De um casal de amigos Pedro Ribeiro 16 anos Campo Grande Música Atitude Inconsequente Música Aô! Simbora! Aô! Simbora! Abra a porta do quarto E veja sua mala arrumada no chão De longe vi nosso retrato Que estava em cacos pela separação Sei que seguir não vai ser fácil Vendo o amor da minha vida Passando pela porta Chorrei a cada um de seus pais Mas na hora de te ver ir embora E como eu vou dizer bye-bye se eu já disse eu te amo Como eu vou deixar isso eu já fiz nossos planos Para pra pensar o que rolou com a gente Uma atitude consequente E como eu vou dizer bye-bye se eu já disse eu te amo Como eu vou deixar isso eu já fiz nossos planos Para pra pensar o que rolou com a gente Uma atitude consequente Música Aô! Chora sanfão! Música Sei que seguir não vai ser fácil Certeza! Vendo o amor da minha vida Passando pela porta Chorei a cada um de seus pais Mas na hora de te ver ir embora E como eu vou dizer bye-bye se eu já disse eu te amo Como eu vou deixar isso eu já fiz nossos planos Para pra pensar o que rolou com a gente Uma atitude consequente E como eu vou dizer bye-bye se eu já disse eu te amo Como eu vou deixar isso eu já fiz nossos planos Para pra pensar o que rolou com a gente Uma atitude consequente Uma atitude consequente Uma atitude consequente Pedro Ribeiro no Fez Morena 2021 Vou te dizer que eu fiquei me sentindo na violada Sabe aquele arrocha assim ó Você sabe fazer o arrochinha? Sabe fazer o arrochinha? Mais ou menos Essa responsabilidade eu vou passar Para Vitor Gregório e Marco Aurélio O que vocês tem para falar sobre o Pedro? A rocha está ficando isso aqui A cada artista que sobe aí A gente quer parabenizar primeiramente Pela coragem de vir De participar De mostrar algo novo Algo inédito né Está de parabéns Assim como todos os outros que passaram aqui A gente fica feliz de ver a música sertaneja Esse novo sertanejo né cara Tendo a sequência aqui Sendo bem representado aqui nesse palco Está de parabéns Está bem bacana, muito legal Está de parabéns meu irmão Obrigado, obrigado E a gente só parabeniza todos né São todos ganhadores Os 15 são ganhadores né Só de estar aqui E parabéns Pedro Está top demais A gente fica muito feliz de ver Que o sertanejo tem a sua continuidade Esse novo sertanejo né A gente fica muito feliz mesmo Parabéns Top demais viu Escrevendo sempre Escrevendo sempre Top Obrigado, obrigado mesmo Olha, essas são as palavras De Vitor Gregório e Marco Aurélio Que fazem sucesso nos palcos E também nas composições Boa tarde Pedro Obrigado, obrigado a todos Obrigado jurados Bora para a próxima A história dessa canção A história dessa canção foi mais ou menos assim Estava conversando com meu amigo Que estava tendo problemas no relacionamento dele E ele lançou uma frase para mim Falou, mas como que eu vou deixar ela aí? Como que eu vou dizer tchau para ela? Se uma vez eu já disse eu te amo Aí eu falei, não, isso daí é da música Aí que eu peguei Peguei meu violão, fiquei no quarto o dia inteiro Escrevi e saiu a música Como o pai dele tinha esse gosto pela música Inclusive ele tinha uma banda E participava de alguns festivais também Inclusive ganhou É muito engraçado que o nome da banda do pai dele Era Barulho da Descarga Então desde pequenininho a gente sempre incentivou O pai dele deu violão para ele pequenininho E aí ele veio a falecer E o pai dois que a gente chama, né? Também adora música E a gente está incentivando E vamos indo, né? O Pedro é um presente na minha vida, né? E quando eu vi ele subindo Ele tomou conta do palco Você nasceu para isso aí É só o começo Eu tenho certeza que o Pedro vai trilhar Um caminho muito grande Tem que saber que o caminho é longo Que nem dá certo para todo mundo Mas só vai dar certo se a gente tentar E eu vou suar todos os esforços com ele Se tiver que chorar nós vamos chorar Se tiver que rir nós vamos rir E eu vou estar com ele em todo momento Letícia começou a estudar musicalização infantil aos 5 anos Em seguida passou a ter aulas de canto E agora faz aulas de ukulele Sua família a apoia nesse sonho desde muito jovem Sua grande inspiração é sua bisavó E as lembranças do amor que tem por ela A inspiraram a escrever a canção Chuva Letícia Fernandes 11 anos Nova Andradina Música Chuva Cai a chuva serena Tão suave e pequena Lá vai molhando o chão Vai molhando o chão Cai também do meu pranto Por amor, por encanto Vai molhando o chão Chuva desce lá do céu Lembro do beijo Lembro do beijo Do beijo de mel Aquela chuva Regou minha flor Trouxe saudade Trouxe saudade De um grande amor Trouxe saudade Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá Cai a chuva E me faz Tão suave e pequena Vai molhando o chão Cai também o meu pranto Por amor, por canto Vai molhando o chão Chuva desce lá do céu Lembre do beijo, do beijo de mel Aquela chuva regou minha flor Trouxe saudade do grande amor Lá, 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 lá Cai a chuva que me faz lembrar Que apresentação mais linda pessoal, Letícia Fernandes Você tá bem, Letícia? Tô Tá feliz? Muita Ai, eu tô amando ver o seu sorriso Amo gente que fala e que canta sorrindo Agora eu quero saber qual a opinião De Guilherme Cruz Fala pra gente, Guilherme Muito legal, Letícia Como já foi dito aqui várias vezes Todos estão de parabéns Todas as músicas aqui já são vencedoras Porque de mais de 70 músicas vocês estão aqui E é muito importante a música autoral É muito importante você poder compor Eu gostei da tonalidade Eu acho que você tem um timbre muito bonito E deve seguir nesse caminho Sempre que a sua voz seja o seu guia Sabe? Que você possa sempre Ter músicas que favoreçam a você Que tem essa alegria no palco Como foi dito Tá de parabéns, muito legal Muito obrigada Parabéns, Letícia Fernandes E sucesso, viu? Parabéns, banda A canção foi inspirada na minha bisavó Porque ela sempre me dava muitos beijos Era muito especial pra mim Pra todo mundo da minha família Um orgulho pra mim de pessoa Ela era bondosa com todo mundo Sempre tô conversando com ela Acompanhando ela, né? E acalmando ela Pra ela poder se sentir mais firme Segura Tio Coruja, com certeza É minha neném ainda É a primeira apresentação da Letícia Então a gente já tá muito feliz por isso, né, Letícia? Sim Com certeza É um prazer estar aqui, né? Ana Beatriz literalmente cresceu no colo da música Ainda bebê, acompanhava os pais que cantavam em casamentos na igreja Atualmente ela faz aulas de violão E sonha em seguir a carreira de cantora Sua composição idealiza o sonho de um mundo melhor para todos Por meio de boas ações Ana Beatriz, oito anos, três lagoas Música, um mundo melhor Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz Eu tenho oito anos e eu sou da cidade de Três Lagoas E eu fiz essa música porque eu tenho certeza Que nós todos juntos podemos construir um mundo melhor Com muito mais amor, carinho, afeto e compaixão Todos ajudando uns aos outros E foi assim o Papai do Céu mandou a gente fazer Então, bora de música? Música, um mundo de... Paz e alegria eu quero viver Pessoas se unindo, se ajudando, ver acontecer Crianças sorrindo e brincando E os adultos felizes cantando Papai do céu mandou fazer assim Vem cantar comigo Venha meu amigo Um mundo bem melhor Vamos fazer Vem cantar comigo Venha meu amigo Só depende de mim e de você Ajudar a quem tanto precisa Sempre fazer o bem Estendendo nossa mão Amiga um carinho Também Amar sem pedir nada em troca O amor ele tudo transforma Papai do céu mandou fazer assim Vem cantar comigo Venha meu amigo Um mundo bem melhor Vamos fazer Vem cantar comigo Venha meu amigo Só depende de mim e de você Vamos fazer acontecer Com amor vamos vencer Juntos somos fortes Conto com você Vem cantar comigo Venha meu amigo Um mundo bem melhor Vamos fazer Vem cantar comigo Vem cantar comigo Venha meu amigo Só depende de mim e de você Canta comigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Venha meu amigo Vem cantar comigo 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 Só depende de mim e de você. Só depende de mim e de você. Posso contar com você? Oh, Mato Grosso do Sul, Ana Beatriz. Quando você entrou, eu de verdade tive vontade de pegar no colo. Mas você entrou nesse palco, dominou esse palco. Agora eu quero pedir pra você me levar junto. Pra onde quer que você vá. E olha, eu vou dar agora a difícil missão do Chicão Castro. Te avaliar, colocar suas considerações. E aí, Chicão? Fala pra gente. Estou completamente apaixonado pela Ana Beatriz. Parabéns. Ela conseguiu passar essa mensagem linda. Essa letra é sua? Sim. É? É. Você escreveu ela recente? Sim, foi recente, sim. Eu acho que foi mês passado, se eu não me engano. Essa música é muito, muito bonita. Parabéns. Conseguiu me emocionar. E que bom pra música sumato-grossense ter uma jovem pequena tão talentosa assim junto a gente. Parabéns e sucesso cada vez mais. Tamo junto. Obrigada. Ai, que linda. Voz maravilhosa, doce e estilosa. Com certeza uma grande artista desde pequenininho. agora tem mais apresentação. Quero mandar um recado para as crianças que também querem um mundo melhor, porque realmente estamos precisando de um mundo melhor. A mãe não se aguentou, chorou. Ana Beatriz desde a minha barriguinha lá vinha comigo, né? Nasceu com 30 dias, já tava no palco, sempre ali, colocava o algodãozinho no ouvido dela por causa da bateria no fundo. A gente ama, ama cantar e já canta até na missa. E a vovó também incentiva aqui a Ana, né? É, ela fica em casa, né? Então a gente vai ajudando, vai dando uma forcinha, vai cantando junto, vai se envolvendo junto. Só de estar aqui participando, né, no meio de tantos talentos, né, ela já é uma vencedora. Osana cresceu com a música presente em sua vida através da igreja e sempre recebeu muito apoio de toda a família. Desde muito jovem se apresenta e hoje sua mensagem por meio da música finalista é tocar o coração das pessoas que, assim como ela, perderam entes queridos devido à pandemia de Covid-19. Osana Vitória, 15 anos, Campo Grande, música longe de mim. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje e eu espero que essa música ela toque o coração de cada um de vocês, porque é uma música que fala sobre as perdas que muitos tiveram dentro da pandemia. A gente sabe que muitas pessoas, sejam pessoas mais idosas, pessoas mais de idade, até pessoas mais novas perderam suas vidas por conta do Covid-19, como foi o caso da minha família. Então eu espero que essa música possa falar com vocês na mesma intensidade que fala comigo. Nessas ruas tão vazias uma simples melodia uma vida inteira uma canção. Faz lembrar de uma vida um amor, carinho, alegria que você um dia trouxe pra mim no momento que você não estava aqui. Se eu pudesse voltar por um segundo eu te diria o que eu não pude dizer ao longo de toda a vida. E não há nada, nada vai mudar porque nada irá apagar porque no meu coração não haverá explicação por você. Nessas ruas tão vazias uma simples melodia, uma vida inteira uma canção. e no meu coração não haverá uma canção. Uma oração faz lembrar de uma vida um olhar brilhante o pleno dia uma luz que você trouxe pra mim. Se eu pudesse voltar por um segundo eu te diria o que eu não pude dizer ao longo de toda a vida. E não há nada, nada vai mudar porque nada irá apagar porque no meu coração não haverá explicação por você. Longe de mim, longe de mim, longe de mim. Não há nada, nada vai mudar porque nada irá apagar porque no meu coração não haverá explicação por você. Longe de mim Longe de mim Longe não há nada Nada vai mudar porque Nada irá apagar Porque no meu coração Não haverá explicação por você Longe não há nada Nada vai mudar porque Nada irá apagar Porque no meu coração Não haverá explicação por você Longe de mim 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 Não tem como não tocar as pessoas Nesse momento difícil que passamos Estamos aí nos recuperando aos poucos Você fez agora essa música? Nesse mês mais ou menos? Sim, na verdade essa música eu fiz em agosto Então ela já estava ali já pronta Já faz bastante tempo E você canta há quanto tempo? Eu canto desde pequena Então eu não sei mais ou menos com que idade Que eu comecei a cantar Então já faz bastante tempo Joia, maravilha E quer continuar? Quero continuar Joia É muito importante a gente continuar Exercendo a profissão de músico e estudando Paralelo a isso Então para você transmitir a emoção É importante investir na técnica também Na questão vocal Já que você quer ser cantora Já é uma cantora maravilhosa Muito obrigada Parabéns E poesia linda Obrigada por entregar para a gente isso Muito obrigada Que maravilha Parabéns, Rosana Tem mais apresentação, gente Após um ano da perda da minha avó E acho que três meses da perda do meu tio Que foi nesse ano Aí veio essa ideia de compor uma música para eles Porque eu queria muito compor uma música Para o Fez Morena E tentei achar um sentimento Aí foi quando eu e meu primo A gente se juntou E falou Vamos criar uma música Um sentimento que a gente sentia pela avó Aí foi quando nasceu Longe de mim Que é um sentimento que todos nós Estávamos sentindo, né? Naquele momento De desespero De dor De assim A gente literalmente estava sem chão E aí vem ela E cria essa música Então, tipo assim Veio um momento certo Para acalmar o nosso coração mesmo E vem na mente da gente Tudo aquilo que as pessoas Passaram e estão passando, sabe? Estão vivendo isso A gente é uma realidade Não adianta a gente tentar maquiar É uma realidade Tem pessoas nesse momento Que estão passando Um momento difícil Por perca de seus entes queridos E hoje Deus nos deu um troféu Toda honra e toda glória seja para Jesus Veterano no Fez Morena Pedro Pepe foi vencedor da categoria Canção Original Na edição de 2020 do festival Tem o samba no coração E aos cinco anos começou a cantar com o irmão Pretende seguir os passos do pai Que é sambista, compositor e intérprete de samba Enredo de escolas de samba de Campo Grande A inspiração para compor a canção finalista Foi o longo período sem aulas Devido a pandemia E a grande necessidade de fortalecer a importância da educação Pedro Pepe, 13 anos, Campo Grande Música, pra educação eu digo sim Eu fiz essa música em tempo de pandemia Porém eu senti muita saudade da escola De aprender presencialmente Com o professor tirar dúvida Jogar bola no recreio E tudo isso foi tirado De todas as crianças da pandemia Então eu fiz essa música durante a pandemia Pra mostrar o valor da educação pro Brasil e pro mundo E pra educação eu digo sim Mas eu quero Pra educação eu digo sim Vou pra escola No recreio de escola Aprendi uma lição Que vou levar pra vida inteira Todo esse aprendizado Me tornar um cidadão Conhecimento e formação É a ferramenta que vai salvar esse país Sair desse sono profundo Deixar o terceiro mundo E torna uma grande nação Pra educação eu digo sim Pra educação eu digo sim Lutando junto Esse quadro vai mudar Pra educação eu digo sim Pra educação eu digo sim Só quem aprende É quem pode ensinar A educação eu digo sim, a educação eu digo sim Juntando junto, esse quadro vai mudar A educação eu digo sim, a educação eu digo sim Só quem aprende é quem pode ensinar Vou pra escola, no recreio jogo bola Aprendi uma lição que vou levar pra vida inteira Todo esse aprendizado me torna um cidadão Conhecimento, informação é a ferramenta que vai salvar esse país Sair desse solo de ao fundo, deixar o terceiro mundo E retornar uma grande nação Pra educação eu digo sim, pra educação eu digo sim Lutando junto, esse quadro vai mudar Pra educação eu digo sim, pra educação eu digo sim Só quem aprende é quem pode ensinar Pra educação eu digo sim, pra educação eu digo sim Lutando junto, esse quadro vai mudar Pra educação eu digo sim, pra educação eu digo sim Só quem aprende é quem pode ensinar Vou pra escola Esse é o lugar da criança Pedro Pepe no Pesmorena 2021 Preciso falar desse seu figurino, Pedro Dá uma voltinha pra gente ver, dá uma voltinha É muito estiloso esse rapaz Tudo bem, Pedro? Tudo sim, e você? Eu estou maravilhosa, ainda mais depois dessa apresentação Nem parece que está nervoso Não está, está em casa, né Pedro? Você está em casa, né? Estou em casa, mas um pouquinho nervoso Um pouquinho nervoso Bruna Mendes, o que você achou da apresentação do Pedro Pepe? Eu digo que eu digo sim pra você, Pedro Pepe Pra você, pra educação, pra sua irreverência, pra sua ousadia Pra sua alegria Você foi deslumbrante Primeiro Por ser diferente Por trazer essa alegria Por escrever algo que é tão importante pra gente Nós não vivemos sem a educação É o nosso futuro Você é o nosso futuro Todos os jovens que estão aqui são o nosso futuro Que bom que a gente consegue ver a infância e a juventude Representadas em cima desse palco Parabéns Sua letra é linda Sua alegria é contagiante Enfim, tudo correu bem A gente sabe o nervosismo Todos que pisaram aí Mostraram essa ansiedade Essa alegria Essa falta de ar Que a gente também sente aqui Eu também estou com falta de ar Também estou nervosa de estar aqui Também estou, sabe? Querendo pular da cadeira Vocês são sensacionais E a música A música Ela Transforma a gente E a música Representa muito Do nosso estado de espírito Você trouxe uma alegria Durante esse nosso processo de Se Deus quiser Fim de pandemia Relembrando algo Que foi tão difícil pra você Foi difícil pro seu pai Pra sua mãe Pro seu avô Pra sua avó Foi difícil pra tantas famílias E você trouxe isso Pra uma música Muito legal Muito alegre Muito feliz Parabéns Obrigada, Bruna Para palavras lindas Que coroam a sua apresentação Pedro Pepe Parabéns Parabéns, banda Tchau Eu estou tremendo Meu Deus do céu Eu sou muito ansioso Desde pequeno E também Pisar no palco De vez morena É uma honra Então como não ficar ansioso É uma ansiedade tremenda Primeiro por ver ele Cantando O irmão Esse ano Pôde fazer parte com ele Então no caso Estava o pai E os dois filhos Que pra mim E os irmãos de coração Que é a marquinha bacana É tipo da família O irmão De coração pra gente Onde tá Tá com a gente Mário canta Desde os sete anos E já se apresentou Em pequenos eventos E festas familiares A família é animada Gosta e apoia O projeto do jovem De se profissionalizar A canção finalista É uma história Vivida por Mário Sobre um amor Não correspondido Mas que não o impede De dar a volta por cima Mário Celso 14 anos Campo Grande Música Quero ver você chorar Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora, chora Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora Tão apaixonado Tão apaixonado Tão apaixonado Por você eu chorava Te implorava Amor Você não me dava Mas um dia eu cansei Que esse amor Que esse amor joguei fora Hoje é você quem chora Me pedindo pra voltar Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora Quero ver você chorar Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora Agora chora, meu bem Quero ver você chorar Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora Quero ver você chorar Meu amor implora Quero ver você chorar Chora, chora Segura a chave! Obrigado! É, pessoal, páreo duro pra quem tá aí pensando, né, quais serão ou qual será a grande composição da noite. Vou confessar que eu fiquei ali, ó, só curtindo o teu som, curtindo, curtindo. E agora eu quero saber o que Vitor Gregório e Marco Aurélio acharam nessa apresentação. Aqui não tem, não dá pra fugir da raia, tem que dar as suas considerações. Ó, parabéns, primeiramente, tá bom? Desempenho no palco, incrível. Tá de parabéns, Luizão. E outro detalhe é a composição também. Parabéns, porque o refrão é muito chiclete. Obrigado. Tá rolando muito no mercado aí, tá de parabéns. Siga em frente. Até um detalhe que eu queria dizer aqui, que todo mundo que tá participando aqui tem muito potencial pra ser o primeiro lugar de qualquer festival, tá bom? E o outro detalhe é que, lembrando que nós já tivemos artistas que já ficou em terceiro ou em quarto e se destacou no cenário brasileiro lá no The Voice, né? Nós tivemos vários exemplos daqui que participaram do festival. Então, galera, quem ficar por primeiro, segundo, não esquenta não que todo mundo aqui tem potencial pra ser o primeiro lugar em qualquer festival, tá bom? Tá de parabéns, irmão. Obrigado. É, como a gente é dupla aqui, dá pra falar um pouquinho mais, né? Tem um espaço maior pra vocês. Ô, Marcelo, quantos anos você tem, Fih? Eu tenho 14. Eu vou contar um negócio pra você. Eu, da minha carreira de compositor, tá? Eu lutei e muito tempo estudei pra poder descobrir como compor pra grande massa, pro povão. Eu sou um compositor popularesco, e eu, hoje. Mas, no começo, não era assim como você é. Você escreve pro povão, pra grande massa, tá? Continue assim, velho. Obrigado. Tô te falando a real, porque é a grande massa que consome toda a nossa música. Eu lutei muito pra descobrir o que você já tem, entendeu? Então, siga em frente como compositor, como cantor. Desempenho no palco legal demais, tá? Obrigado. É muito popular a sua letra. O seu refrão é muito pegajoso, assim, e gostoso. Continua, cara. Pode continuar mesmo. Parabéns, viu? Obrigado. Super parabéns. Não dá vontade de parar, não. Não dá vontade. Mas a gente vai ter que dar uma pausa pra próxima apresentação. É, a família toda gosta dele. Amado por todos. Tantos no colégio, parentes, todos os amigos dele, tudo. Muito querido na escola dele, só tem nota 10. Ele é um menino muito bom, muito querido. Então, a música traz mais alegria pra gente. Ah, o coração tá acelerado, né? Em busca do primeiro lugar, segundo, terceiro. Eu tô muito ansioso. E o que vale eu estar participando aqui, entre os 15, de 83 composições, estar entre os 15 já é uma grande alegria pra mim. Isadora começou na música aos 5 anos de idade. No Instituto Musical Chico Xavier, onde apresentou teoria musical antes mesmo de aprender a ler e escrever. Aos 11 anos, começou a compor suas primeiras canções, encontrando na música um jeito de se expressar. Em 2018, escreveu a canção Meu, para um menino que foi a sua primeira decepção amorosa. Isadora Bogarin, 16 anos, Campo Grande, música Meu. Isadora Bogarin, 16 anos, Campo Grande, música Meu. Se todos sabemos que vai me deixar no fim Eu nem sei meu nome e como eu vou saber o teu Tu disfarça com teu fone É meu tímido, mas não é meu Como é possível gostar tanto assim De uma pessoa que só se importa com si Você acha que eu não vejo teu sorriso olhando a mim Se fosse só eu Nosso amor não existiria um fim E eu mentiria se eu falasse Que eu esqueci você De tudo a parte mais forte Foi poder te ter Mas foi tão bom quando eu pude perceber Que eu estava me perdendo só pra poder te manter E eu não sei meu nome Como eu vou saber o teu Tu disfarça com teu fone É meu tímido, mas não é meu Essa foi a apresentação da Bogarin Preciso dizer que a sua voz é aquela que transporta a gente pra outra dimensão Parabéns, viu? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo bem Muito linda Guilherme Cruz, suas considerações Eu vou seguir no que você está falando Sua voz é muito linda Timbre legal E eu acho demais esse tipo de música Apesar de, com certeza, a influência atual Porque é um tipo de música que está muito em pauta hoje em dia Música introspectiva Fica muito legal com essa roupagem acústica Então eu digo isso Segue fazendo Porque está muito legal Uma coisa que me chamou muita atenção Na sua poesia É o uso de segunda pessoa Eu acho a língua portuguesa tão rica E, normalmente, a gente não vê num contexto pop Esse tipo de linguagem Parabéns, muito legal Muito obrigada Guilherme Cruz Eu arrepiei aqui com as suas considerações Imagino que Bogarin também Boa sorte, viu? E parabéns Tchau, tchau, meninos É o dom de escrever É a poesia Isso aí não tem uma escola que ensina A você compor A você ser poeta Isso vem da alma da pessoa E isso aí já veio com a minha filha desde pequenininha Eu criei eras desde pequenininha Desde 15 dias de nascido Eu gosto muito das três É uma minha família Essa sensação maravilhosa, sabe? De cantar para as pessoas De me apresentar Estou muito feliz HG sonhava em ser jogador de futebol Mas encontrou na música sua forma de se expressar Suas composições são o retrato da sua realidade E Louis Vuitton foi composta em homenagem a uma antiga namorada MC HG 17 anos Campo Grande Música Louis Vuitton Essa mina é tão linda Só que ela não dança, ela desfila Mata de inveja Mata de inveja as suas amigas Marquinha de biquíni Mostra tá em dia Largo do Louis Vuitton Hoje ela quer chandon Com a festa na praia HG no som Sabe que hoje eu roubei seu coração E cada praia que ela passa Ela para E cada show que ela pisa Ela arrasa Ela não é aquela mina que cê pega e vaza Ela é aquela que se ama namora e casa Eu já posso sempre preparar as nossas malas Vamos lá pra Ilha Bela Comprar nossa casa Sabe que nós é casal e a gente não para E o casal que copia não passa de farsa Sabe que nós é mandrake chave de enquadro Sabe que na GS eles não pegam rastro É nós que passa de naveira cortando a quebrada E junto com a minha donzela fica apaixonada M.H.G. Cheio de Atitude M.H.G. Olha, gostei da tua apresentação, viu? Obrigado! Você tá bem? Tá tudo certo? Tudo bem, tudo certo! Tá tranquilo? Tá nervoso? Dá uma tremida, né? É! Mas mandou muito bem aqui no palco Quero passar a bola aqui para o meu parceiro, Chicão Castro Que você é um showman nos palcos Faz aí pra gente vários tipos de sons Vários ritmos O que você achou do nosso participante da vida? MC HG, parabéns Obrigado Sentiu que você tá bem tímido aí Ah, bem nervoso, né? Você já se apresentou? Já, já, já É que, tipo assim, é outra vibe, né? Todo mundo levantado, gritando que você é doido Todo mundo doido, é doido, entendeu? Aí aqui todo mundo sentado, eu aqui cantando É complicado Mas, ó, mandou demais essa letra sua também? Sim, sim Você já tem quantas canções, mais ou menos? É, eu acho que no mínimo umas 35 músicas feitas Já? É Você tem 17 anos? Tenho É, eu acho que esse estilo tá, tá num momento muito bom Então aí você tá, pegou um veio certo aí Segue em frente, continua compondo E vamos que vamos Obrigado, né? Tamo junto Que legal, parabéns, MCHG Sucesso, viu? Obrigado Agora vamos às próximas apresentações No palco Quando eu vi a primeira vez ele se apresentando Eu não acreditei E é muito gostoso de ver, sabe? E ele sempre teve esse dom, esse talento E além de cantor, ele compõe Então ele tem várias músicas escritas de autoria dele E é muito lindo de ver As músicas são de acordo com o sentimento É de acordo com o que ele tá sentindo naquele momento E ele, engraçado, que qualquer situação que ele vivencia naquele momento Ele vai no quarto e escreve uma música Como ele fala Tem muita canetada, engavetada A música Louis Vuitton Ela veio Meio complicado Eu fui apaixonado, mas eu fui iludido, entendeu? É que tipo assim Eu fui numa intervenção e ela falou que tava também Aí depois ela mentiu pra mim, entendeu? É, ela mentiu pra mim Fiquei indignada também Aí eu fui lá e lancei essa música Pedro é veterano do Fez Morena E foi finalista da edição de 2020 Sua história com a música vem de família Neto de um dos membros da dupla Ferreira e Ferreirinha Sempre gostou de música A música finalista foi baseada em um amor que não deu certo Que Pedro ouviu de um conhecido Sua família, em especial seu pai O incentiva muito e está sempre junto na caminhada do filho Em busca do grande sonho de seguir a carreira como cantor Pedro Soares, 17 anos Campo Grande, música Maldito Perfume Mais uma noite que chega ao fim Depois de um em outra num lugar qualquer Quais são as chances de pensar em mim Depois de uma guerra se perde a fé Saí perambulando pelas avenidas da minha cidade Senti o peito pop tá dizendo pra mim Que estava com saudade Saudade Pena que agora é tarde Pra nós dois Já chegou a hora Entrei no Uber pra ir embora Mas que azar O meu aquele maldito perfume E que viagem longa Sentindo seu aroma E toda essa tortura É vontade de ir pra cama Com você Com você Saí perambulando pelas avenidas da minha cidade Senti o peito pop tá dizendo pra mim Que estava com saudade Saudade Pena que agora é tarde Pena que agora é tarde Pra nós dois E já chegou a hora E já chegou a hora Entrei no Uber pra ir embora Mas que azar O meu aquele maldito perfume E que viagem longa Sentindo seu aroma E toda essa tortura É vontade de ir pra cama E já chegou a hora Entrei no Uber pra ir embora Mas que azar O meu aquele maldito perfume E que viagem longa Sentindo seu aroma E toda essa tortura É vontade de ir pra cama Com você Com você Com você Com você Com você É pessoal Pedro Soares aqui no palco do Fez Morena Se garantiu na voz No violão Com essa letra Que eu confesso Que tem algumas sensações Que fizeram também Passar por algumas sensações Tá tudo certo Pedro? Tá tudo ótimo Maravilha Ju Contigo E aí Quais são as suas considerações? Olha Sou só fã Pedro Obrigado Voz linda Você tem muito talento cara E essa música é sua né? Sim Parceria com quem? Tem um pessoal envolvido aí Tem mais cinco pessoas envolvidas Mais cinco Só que se fosse falar em porcentagem Assim ela é uns 80% minha Legal Você canta E toca quantos anos? Mais ou menos Eu toco assim Faz um Desde os 13 Faz quatro anos Só que eu decidi Que queria isso pra minha vida mesmo Faz uns dois Joia Seu nome artístico já é Pedro Soares? Exato Tá ratificado isso aí? Isso mesmo É que eu vi que é Pedro Manuel né? Sim Achei lindo seu nome também Obrigado Muito talento Parabéns Segue em frente Que a estrada é longa E tá pronta pra você cara Obrigado Que lindas palavras Ju Parabéns Pedro Parabéns Sucesso Você foi finalista no ano passado Sim E volta agora Qual o seu maior incentivo aí pra você ter voltado? Ah Eu quero ser reconhecido mesmo na música Aqui no estado e no Brasil internacionalmente E é foco Eu tenho É meu sonho Então É sempre seguir em frente E a ansiedade Como é que tava pro Fez Morena? Ah Tava grande Não por medo Mas por animação mesmo De estar participando de novo A música sempre esteve presente na vida e na família de Hilary Que aos 5 anos já cantava e começou a estudar violão Seu maior incentivador é o seu pai E além dela as irmãs também foram incentivadas Já cantou na igreja e em eventos em Paranaíba A música finalista fala sobre as memórias de um relacionamento Hilary de Paula 15 anos Paranaíba Música Melhor Lugar Eu quero dizer que Antes de tudo Essa música fala sobre um amor Verdadeiro Um amor que eu mesma já senti E que eu espero Que a minha voz e o meu violão Possa passar esse mesmo sentimento pra vocês A música finalista fala sobre as memórias de uma igreja E menos Ainda te amaria mais do que o calor do sol E mesmo sendo um amor suave Como no ar vermelhado daquele arrebol E se eu pudesse te amar mais Não haveria espaço no universo pra tanta paixão Ocuparia todas as galáxias e um pouco mais Mas cabe tudo isso dentro do meu coração Como é que algo invisível Pode ocupar todo esse espaço meu Um sentimento indescritível Mas pode ser de tudo um erro Te amo E eu te amo Eu só te amo Você chegou aqui Chegou pra me residir Fez sua morada em mim Mudou os planos que eu fiz pra mim Você me chamou de lá Me fez seu melhor lugar Deixou eu te amar e te cuidar Me fez porto seguro pra você descansar É, meus amigos Essa foi a apresentação da Hilary de Paula Hilary, eu vou pedir só pra você falar o seu nome completo Só pra eu ouvir sua voz de novo Hilary de Paula Olha essa voz, Brasil Olha essa voz Eu quero passar a bola agora pra Bruna Mendes É o seu presente Falar sobre essa apresentação, Bruna Eu não queria que ela tivesse acabado, Ellen Achei curta Tinha que cantar de novo E de novo e de novo Você foi perfeita Se o amor que você sentiu foi verdadeiro A sua música é completamente verdadeira Porque ela toca a gente A sua voz toca a gente A letra tocou a gente E eu costumo cantar as músicas aqui Por isso que a letra é tão importante Eu fico cantando junto com vocês Porque sou ouvinte Ouço muito música na música que eu consigo acompanhar Sem nunca ter ouvido É uma música que me toca, Hilary E a sua, como de tantas outras Me tocou, me tocou também Você foi perfeita Você é muito afinada Você tá pronta Você é um talento Parabéns Muito obrigada É uma honra Lindas palavras de Bruna Mendes Que é uma apaixonada por música Parabéns, Hilary Muito obrigada A gente fica até sem palavras nesses momentos Porque o orgulho toma conta E a gente fica emocionado E a gente trabalha música todos os dias na nossa vida Porque somos dois amantes da música A gente fala sobre música A gente faz música Então, em casa, pra gente A música é vital Toda a cidade se mobilizou Porque está representando o Paranaíba E representando muito bem Foi lindo a sua apresentação Parabéns Uma grande honra Eu realmente fiquei muito grata Por ter passado pra final E eu espero que as pessoas tenham gostado da minha música Eu me diverti muito Foi muito legal estar aqui A tímida Dri canta desde os 5 anos E tem muito suporte da mãe, Adriana E do pai para seguir o seu sonho de cantar Na composição finalista Dri traz a sua admiração por seus pais E pelos ídolos sertanejos Dri Ferreira, 13 anos Jardim, música, terra do meu coração Boa noite, gente Meu nome é Adri Ferreira Eu sou de Jardim Quero agradecer primeiramente a Deus Por estar aqui Os meus pais, amigos, familiares e fãs Que me ajudaram O nome da minha música é terra do meu coração E foi dedicada a fauna e flora do Mato Grosso do Sul Ao Rio da Prata Especialmente ao Rio Miranda Mais ou menos assim No Mato Grosso do Sul Em jardim eu me criei Aqui tem o Rio da Prata Água onde me banhei Também o Rio Miranda Onde desde criancinha Aprendi com meu pai As mais belas pescarias Nesta terra abençoada Tem lindas cachoeiras O buraco das araras Entre outras riquezas Por isso estou aqui Com essa singela canção Pedindo pra todo mundo Que ajude na preservação Me enchi os olhos d'água Com essa devastação Com essa devastação É com o coração partido Que fiz essa canção Para as pessoas conscientes Vai a minha gratidão O pandanau não é só meu É de toda a nação É de toda a nação Meu Mato Grosso do Sul Terra do meu coração Obrigada Essa foi a apresentação De Dri Ferreira Trazendo o nosso estado Mato Grosso do Sul Como tema central Dessa composição Que confesso Fiquei encantada Obrigada Tá tudo certo contigo? Sim, com você Tá nervosa? Coraçãozinho? Tô muito Olha só quem é que vai falar Sobre você Essa dupla Que com certeza Deve ser uma referência Também pra você No sertanejo Vitor Gregório Marco Aurélio É com vocês Sem começar comigo de novo Parabéns Eu acho muito bacana A forma com que você Descreveu aqui A nossa natureza O Mato Grosso do Sul Ele é muito lindo A gente tem muita coisa Na natureza A gente tem muitas riquezas E entre as riquezas Que o Mato Grosso do Sul tem E a Fez Morena Está mostrando isso Porque tem gente De vários lugares Do nosso estado É a nossa diversidade cultural A nossa diversidade na música E isso só enriquece Mais o nosso estado Então Parabéns pra você Pela letra Parabéns pelo talento Pela voz Parabéns a tua família Por incentivar Tá bom? E eu quero dizer Que isso é Fez Morena Isso é Mato Grosso do Sul Olha que coisa linda Tanta qualidade Parabéns Parabéns Obrigada Dri Ferreira Espero que ao longo dos anos A gente possa ouvir mais guarânias Mais chamamés Mais rasqueados Que você possa fazer Que você possa cantar o nosso Pantanal Que você possa cantar o nosso Mato Grosso do Sul Pra todo o Brasil Sua voz é muito linda, né? Oi, Vitão Assim como a Adelinha, né? Fez e continua fazendo Que você encante esse Brasilzão todo Você canta muito bem Parabéns Tá? Obrigada Eu fiquei muito feliz de ver um rasqueado Eu sou fã incondicional dos rasqueados E das guarânias Parabéns A sua letra também Defendendo o nosso Pantanal Parabéns, viu? Deus abençoe Maravilha, Adri Ferreira Parabéns Agora a gente vai aguardar Porque os jurados vão se reunir Pra decidir qual é a voz da tarde de hoje Só aguardar Parabéns, parabéns, parabéns Como foi compor terra do meu coração? Quando eu vi o desmatamento do Rio Miranda E do Mato Grosso do Sul também E queria que as pessoas valorizassem um pouco mais A fauna e a flora Estou muito feliz por ela participar Pela Félix Morena, a TV Morena Estar abrindo essa porta Dar oportunidade aos jovens É muito importante isso Ainda mais depois de tudo que eles passaram Ficaram sem escola Ficaram muito em casa Então é um grande acontecimento pra eles E para os pais também Eu me sinto muito orgulhosa Muito obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto